As vezes me pergunto qual o segredo dessa grande natureza A vida acontece sem pressa, é possível até sentir toda essa harmonia Folhas secas, águas da fonte a rolar, o ar mais puro, o riacho, a beleza Cachoeira, cheiro de terra molhada, o segredo é não mais pensar em nada É como eu pedi, o dia amanhã é seu, do jeito que eu quero Com os pés no caminho vou chegar aonde a força de um sonho tem valor É como eu pedi, o dia amanhã é seu, do jeito que eu quero Com os pés no caminho vou chegar aonde a força de um sonho tem valor Com os pés no caminho vou chegar aonde a força de um sonho tem valor Obrigado.